Eu quero falar sobre uma cobra que foi encontrada dentro de uma casa em Piracanjuba. Uma cobra sucuri de quase 7 metros foi encontrada por um fazendeiro em sua propriedade em Piracanjuba, município a 90 quilômetros de Goiânia. Ele acionou a polícia militar que contatou os bombeiros. Usando técnicas de captura e contenção de animais silvestres, pegaram a cobra e a soltaram em um ambiente natural.